Oi gente, hoje eu resolvi fazer uma coisa bem diferente aqui pro canal Eu resolvi tosar Brad usando máquina, nunca fiz isso Eu sempre tosei ele com tesoura e ele é meio ariscozinho Brad não gosta de tomar banho, Brad não gosta que ninguém dê banho nele Tanto é que Patrícia e Maria do Carmo deixaram de dar banho porque ele quer morder E hoje eu vou fazer essa experiência tosando com máquina Sei que ele vai detestar esse barulhinho Mas acho que vai ser a forma de deixar o pelo dele mais certinho Porque quando eu toso com tesoura nem sempre fica certo Quero pedir desculpa um pouquinho pelo barulho Porque eu vou ter que gravar esse vídeo aqui do lado de fora e hoje tá ventando bastante Mas na hora de tosar vou botar uma musiquinha pra vocês acompanharem Então vamos lá, vou buscar ele Que ele nem sonha que isso vai acontecer Ele já tá aqui Já não tá gostando E eu vou deixar aqui do lado o bifinho assim, ó Que eu vou cortar em pedacinho Pra ir dando enquanto eu corto Jujuba é curiosa Deixa eu botar a jujuba aqui do lado Venha, bebê Senta Ei, ei, senta aí Vamos ver como ele vai reagir Quem mandou? Não 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 Tchau, tchau. 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 bravo, né? Vamos checar agora esse cabelinho. Você tá bravo com a mamãe, tá? Tá bravo com a mamãe? Porque mamãe deu banho em você, foi? Desculpa, bebê. Desculpa. Desculpa, meu bebê. Venha cá, venha. Venha cá, venha. Venha, meu bebê. Venha cá, meu bebê. Olha que raiva que ele fica de mal. Venha cá, venha. Venha cá, minha mamãe. Venha cá, venha. Venha, meu bebê. E os outros, os outros tudo aqui em cima de mim. O que é que eu faço? Venha botar a colherinha da mamãe. Venha, meu bebê. Venha. É, gente. É assim. Cada vez que a gente vai dar banho em breve, é essa agonia. e essa aqui, ó, ela, ela quer, ela quer tomar a atenção. E aí ele vai passar um dia com raiva de mim, é, até esquecer que ele tomou banho. Para, mora! Então, é isso aí, né? Esse vídeo é especialmente para quem gosta de cachorro. Quem não gosta vai dizer, ai, a Mora lambeu o queixo dela, ai, ela bota brede no couro, ai, não sei o quê. Mas aqui, nossos cachorros, eles são tratados como se fossem nossos filhos, com todas as regalias, vacinas, cuidaram direitinho. E vou deixar vocês com a carinha bem bravinha de brede embaixo do sofá. Se você gostou, clica em curtir, divulgue nas suas redes sociais, e até a próxima quarta. Tchau, tchau. Hein? Diga aí, vai curtir. Tá bravo. Tchau, bebê.